E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, Tantar Killer, dando continuidade aos vídeos de armamento. Vamos fazer mais um vídeo da GBU, da GBU 54 aqui no DCS. Eu estou no DCS 2.7, 2.7, peraí, só pegar a missão aqui. Vamos ver. Uma nebrina, uma nebrina lá na área, ela está bem grossa. Então, travar com laser vai ser impulsivo. Mas mesmo assim, como o JTAC está configurado para não marca, deixa eu vê-lo aqui. Ai, acorda. Deixa eu ver o JTAC. Ele está configurado, o armamento vai ser automático e a designação automática. Vamos ver o que ele vai nos oferecer lá para travar o alvo. E por antecedência, um dos AI-PONTE já está em cima do alvo. Então, se ele não puder travar, ou melhor, se eu não conseguir enxergar o alvo, vou ter de usar a bomba de GPS. Deixa eu carregar aqui. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Só mostrar como é que está a área do alvo lá. Aqui, ó. Nosso alvo vai ser essa construção aqui, ó. A nebrina que tem aqui. Vamos ver se o TGP vai conseguir enxergar esse trem aqui. Bora lá. Minha frequência é o 310. FM. Vamos ver o que ele vai falar. Eu estou com a bomba e a GBU-12, né? A bomba é a GBU-24. E olha que foi o termo nebrina, né? Só que a nebrina aqui no descenso é o seguinte. Ela atinge todo o mapa. Esse pessoal não tem vergonha não, viu? Pera aí. Ok, o nosso alvo é um bunker. As coordenadas é YK920979. Não marca, ou seja, ele não vai marcar nada. Nós que vamos ter de lançar os censores para lá e ver o que vai dar. Vamos ver. Tudo bem. Vamos tirar, então, baseado nas coordenadas que ele falou, WP, A-Point, de LL para UTM. Já coloco um novo A-Point. Vamos colocar as coordenadas que ele falou. YK, Kilo, no meu caso é 920979. E dá ENTER. O nome que eu vou dar para o alvo é WW. E dá ENTER aqui. Missão. A princípio esse cara aqui, mas você dá um zoom aqui. Vamos dar um Z-Point aqui. O 1. O 2. O 3. E o... 4. O 5. É o WW que eu acabei de criar. Vamos jogar o sensor para lá. Vamos ver se o pódio vai enxergar alguma coisa ali, que eu duvido, né? É para isso que a gente carrega essa bomba de GPS. Aí você sai lá da missão. Essa aqui faz dois trabalhos. De GPS e de... E laser. Só que é... Na verdade ela é uma MK82, né? Então não pode esperar muito dela, não. É só para pegar aqueles alvos de oportunidade. Opa! Está chovendo aqui. Está com nebrina aqui. Ali na frente está limpo. O dia que o sistema climático aqui estiver bom, a esse ponto, de você decolar da base. E o céu está limpo e chegar lá no alvo e o céu estiver fechado, aí eu chamo isso aqui de sistema climático. Vamos colocar o nosso TGP para lá e vamos ver se ele vai enxergar lá. Daqui eu já estou vendo que não está havendo nada. Mais um pouquinho ali. Estamos a 22 milhas do alvo. Deixa eu ver o rádio aqui. Use bombas. É, quase que ele engoleu ali. Olha o tempo lá embaixo. Beleza, agora vamos dar um zoom aqui para facilitar a vida de vocês. Vamos dar um zoom. Vamos trocar a câmera. Ai, ai, ai. Ha, ha. Vamos trocar a câmera. Vamos dar um zoom. Eu estou enxergando nada, nada vezes nada. Deixa eu ver o JTA-C lá. Vamos ver o que ele está enxergando. Ele passou as coordenadas. Ele passou as coordenadas. Deixa eu ver se ele está vendo alguma coisa. Espera aí, F7. Olha, QD, F7. Olha ele aqui. Rapaz, o que você está vendo? Eu não estou vendo nada, F7. Não é à toa que ele só passou as coordenadas, F7. É isso aí, parceiro. Você vira. É, né? Você acha que nós é bobo, né? Espera aí. Deixa eu dar uma volta ali, pessoal. Só mudar isso aqui. Só destravar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar para plano de voo. É, parceiro, não é bobo? Espera aí. Vamos passar para plano de voo. Isso só é possível lá no editor, viu, pessoal? Enquanto o pessoal não chamar esse trem aqui de clima, não vai ser possível. Vamos passar para o plano de voo. Eu estou no E-Ponte 0, no E-Ponte 3. 1, 2... Espera aí. Destravou? Destrava. Ai, ai, ai. Espera aí. Não quer destravar, não, filho. Não quer mais. 大 Não quer mais. Sim, vai mais. Alguém? O problema não, o problema não. Não, me vira aqui, pera aí. E-point 1, 2. E-point 3. Vamos jogar o sensor lá, no E-point 3. Agora sim. Vamos voltar lá. GBU 54. Vamos resolver isso agora. É mesmo? Vamos ver se a gente acerta o alvo desse jeito. Já que o sensor aqui não enxerga o alvo, não tem problema não. É só você não mexer nele ali, porque ele está travado no E-point de navegação. Olha lá. Piloto automático. Só alinhar aqui. Lembro que o sensor foi para lá e não viu. Agora eu mudei para o E-point de navegação. O plano de voo. Agora a gente acerta o alvo. Já que não dá para enxergar, não usa outro sistema. Só que isso aqui está sendo gato, né? O JTA-SANTE deu as coordenadas. Você mandou o sensor para lá. Não dá para localizar ele desse jeito aqui. O CETA-T é outro tipo de coordenada. Só que o JTA-SANTE aqui no DCS é complicado. Vamos ver se tem mais alguma comunicação. Já falei, né? Isso aqui é para ver se ele responde se acertou o alvo, viu? Beleza. Vamos ver se ele acerta o alvo. Se, se, se... Ele dá o ok. DCS hoje. A10C2. Então, Terquila. Fazendo o lançamento de GBU-54. Através de GPS. Eu coloquei o sensor lá, mas, ó. Não dá para enxergar nada, não. Destravei, mudei para o Flyprana e coloquei no E-point que eu já tinha marcado em cima do alvo lá. Já que é um alvo de GPS, é um alvo fixo. Olha o cochetinho aqui, ó. Quando eu tiver a contagem aqui dentro, você pode liberar. É lógico, né? Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Bora lá. Aqui a contagem. Quando ele entrar aqui dentro do cochetinho, aí você libera a bomba. Quando o pessoal do DCS transformar nesse sistema climático aqui, aí dá para simular de boa. Você sai da base, o céu está limpo. Chega aqui, o trem está feio. E aí, o que você faz? Você trouxe qual bomba? Eu trouxe a GBU-12. E aí? Não vai dar, não. Tem mais alguma coisa? Ah, não. Tem a 54 aqui. Ela faz os dois serviços lá, de boa. Só que tem um detalhe. O JTAC não está marcando com latitude e longitude. Problema não, eu travei o alvo. Que sacanagem. Bomba descendo. Aí fica difícil simular aqui, né? É lógico, essas bombas durante o dia, aí não precisa, usa uma laser, filho. A nebrina aqui deu para simular de boa. O que não dá para engolir é esse aqui. A princípio aqui é o mar. Lá atrás é tudo mar. Nebrina em cima do mar, filho? É ruim, hein? DCS é foda, filho. Passa vergonha na gente. Vamos ver se vai acertar o alvo e ele vai falar alguma coisa. Se não falar, não tem problema, não. Eu vou dormir do mesmo jeito. E se não acertar, a gente tenta... Ah, acertou. É, GPS não tem erro. Deixa eu ver se ele está enxergando alguma coisa lá. É, tem uma fumacinha lá. Só mostrar um negócio aqui para vocês. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Pausa. Beleza. Pausa. Já que acertei o alvo, eu já fiz minha boa ação de hoje. Eu simulei essa nebrina aqui. Só que vocês sabem que quando você coloca esse sistema de crime no DCS, ele afeta tudo o mapa, né? Então, eu resolvi fazer um teste e dar uma olhadinha. Veja o que eu descobri. Essa base aqui, vocês olham... Espera aí. Aqui do lado... Alt mais C. Alt mais C. Beleza. Aqui o mouse é... Há o mouse aqui no meio da tela, né? Aqui do lado esquerdo inferior é o nome da base, ó. Essa base aqui, como vocês podem ver, tem nebrina em cima dela. Essa tem. Essa tem. Essa tem. Essa tem. Essa tem. Essa tem. 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 Aqui, ó. É, o nome dessa base aqui é LAR. Faça-me uma ideia. Se eu não me engano, ele fica na... Opa. Opa. Aqui já não tem nebrina, mas eu descobri é por causa da altitude aqui. É bem alta, viu? É. A altitude onde essa base tá aqui é bem alta. E tem outras. Acho que eu achei umas quatro. Aí, essa outra aqui também não tem nebrina aqui, ó. Essa aqui também não tem. Olha o céu como é que tá limpo aqui. Mas esse aqui é porque a base é alta. A elevação do terreno aqui é bem grande. Olha aqui no rodapé aqui, ó. Quatro mil pés. Essa aqui já não tem. Já tá tudo escuro. A elevação da base aqui é bem baixa. É mil e setecentos. Essa aqui tem uma coisinha de nada. Olha, fechadão. Essa aqui também tá limpa. A elevação do terreno aqui, dois mil e setecentos. Só que a maioria dessas bases aqui tá no território inimigo. Deu pra pegar aí, pessoal? A ideia era essa. Lançar em GPS, mas com uma certa simulação, né? A ideia era tentar simular aqui. Não ficou lá, lá voeiro não, mas deu pra vocês entenderem, né? O objetivo aqui era mostrar que vai que você chega no alvo e a sua bomba que você levou não vai servir. Opa! O seu tá encoberto. Como é que eu faço agora? Bom, se você não tiver outro armamento aí você tem que voltar pra casa. Ah, espera aí! Eu trouxe aquela bomba. Mil e uma utilidade. Mil e uma utilidade. A GBU-54, ela faz tudo. Tanto como o laser, como o GPS. Mas, se o JTAC marcar um alvo vai ser complicado. Vai ser complicado, viu? Geralmente, nesse caso aqui no DCS, ela é pra ser usada para alvos fixos no mapa, né? Mas, se também você programou isso, você devia ter programado o seu voo, né? Ó, o tempo quando eu chegar em cima do alvo vai estar encoberto, vai ter nuvem, vai estar chovendo. Mas, nem tudo aqui é controlado sobre nós, né pessoal? Mas, a ideia era mostrar que, uma vez que a GBU-54 faz as duas coisas, você tem uma solução razoável, né? O problema é que, do jeito que o DCS está aqui, fica difícil simular. Falei demais, e não é aquele esqueminha, pessoal. Não esquece de assinar o canal, não esquece de assinar o sininho e, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL